Oi, meus amores! Adivinha onde eu estou? Olha só que delícia de cadeira! Tô amando, gente! Olha só que delícia! Vocês não acreditam! Eu estou aqui no apartamento da minha amiga e que nós montamos, gente, do lixo! Inacreditável, né? Vocês vão ver tudo aqui, gente! Mesmo essa plantinha que ela comprou! Mas a maioria das coisas aqui neste apartamento foi montada do lixo! Então, olha só que delícia de cadeira! Essa cadeira aqui, gente, é uma cadeira muito confortável, é uma cadeira cara! Vou sair daqui para vocês verem e vou mostrar aqui o apartamento! Gente, é inacreditável! Essa Austrália aqui é uma benção, né, Lene? É uma maravilha! É uma maravilha! Olha só, gente! O tapete! Gente, toda essa maioria das coisas, realmente, nós coletamos no plinap, gente! É muita glória, né? Muito conforto! Muito conforto mesmo! Eu estou muito feliz de estar aqui mostrando, compartilhando com vocês! Que é possível você vir aqui a Austrália e trazer somente, né, poucas coisas, ter roupa! A gente encontra, Marlene, encontra roupas, calçadas... Opa! Tudo, tudo, tudo a gente encontra no descarte! Então, assim, é uma coisa que quem chega aqui não precisa preocupar! É só chegar, alugar a casa e sair garipando, gente! Arranjar uma empresa e, ó, é isso aí! Então, vou mostrar para vocês! Vou começar, né, começar aqui da entrada, olha só! Tem entrada maravilhosa! Gente, olha aqui, olha! Olha esse espelho aqui, ó, lindo! Esse móvel! Olha só, gente! É show, é show, gente! Gavetinha! Muito, muito mais mesmo! E depois... Esse aqui também, esse aqui é show, Arlene? Não! Esse daí vem do Brasil! Olha, gente! Ele vem do Brasil, nosso Brasil e... Não, a gente ama o nosso país, né, Arlene? Ah, com certeza! Aí a gente vai e deixa... Gente, para quem não sabe, essa camisa chega no lixo, olha! É da Filipina! Eu amo a Itália! Ah, é Itália? É da Itália! Então, olha aqui, Arlene! Olha só! Cadeirinha! Olha a cadeira! Olha a cadeira! Que show de cadeira, gente! É uma cadeira tonê! É! Essa cadeira é uma cadeira fofa! Uma cadeira top! Ela é linda, né? Toda vez que eu cheguei, né, Arlene? Acho que você... Essa cadeirinha... Rocking chair! Eu vou chegando aqui! Cadeira de balanço! É! Eu vou chegando aqui, gente! E, ó... Essa cadeira já é minha! Tem essa cadeira aqui também, gente! Essa cadeira, olha! Ela também... Ela tem um... Ela não tem uns pés de lá! Então, é uma cadeira muito de descanso! E você senta! E ela também, olha! Ela também fazia, Sônia! Aqui na casa da Arlene é só relax, gente! Só good vibes! É! Olha! Senta aqui, olha! Conversa com a plantinha, fala que ela é linda! Isso! Aí fala que essa plantinha é muito linda! E ela cresce bonita assim! Por isso que ela tá linda assim! Porque ela... Todo dia chega aqui, cedo aqui! E fala que essa plantinha... Que ela é muito linda! Que ela é maravilhosa! E ela é mesmo, né? Ela é mesmo! Nossa, gente! Mostra o sofá lá, Marilene! Que a gente achou e trouxe no look! Que foi aqui perto de casa! Olha o sofá, gente! Olha o sofá! Abre aí essa parte! Essa primeira parte! Olha só, gente! A gente pode sentar aqui! Olha só! Que conforto o sofá! Vou acusar aqui um pouquinho! Vinha bem! Está tudo bem! Ó! Você pode ficar tranquilo aqui! Com essas perninhas para cima! E também! Se você quiser! Vierem mais amigos! Ou você quiser! Assistir um filme! Assistir um filme! Olha só! Puxa para cima! Aê! Empurra para trás! Para dentro! Como é que eu empurro? Isso aqui! Ah! É! You got it! Olha só, gente! Uma cama de casal! Você pode receber visitas! E você também pode, né? É! Ficar aqui, olha! Esticar a perna! Como diria minha mãe! É! Esticar a perna! Assistir televisão! Entendeu? Dar uma dormidinha! Pode receber amigos para dormir aqui! Se quiser! Tem story aqui nesse primeiro! Ah, é! Olha só, gente! Olha que bacana isso daqui! Você levanta isso daqui! Olha só! E você pode colocar as coisas aqui dentro! Está dando para ver? Você coloca o sapato! Bugiganga! 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 Se quiser colocar aqui! É muito bom que você quer colocar cobertores aqui! Para depois pegar! Ou lençóis! Para cobrir! Quando alguém vier dormir! Para cobrir! Ou para cobrir as pernas, né? No inferno! Sim! Muito legal! Gente! Não é top esse sofá? Gente! Olha só! No lixo! No lixo! Gente! Isso é top! Agora! Olha esse tapete! Gente! Quem fala? Era 189 dólares na IKEA! Então! Aí eu falei! Novinho, gente! Vou pegar não! Vai que eu acho no lixo! Uma semana depois achei no lixo! Daí fiquei feliz! Olha gente! Novinho! Um tapetinho de sisal! Essa mesinha aqui! Né? Essa mesinha aqui também! Ó! De vidro! Você coloca a revista aqui! Olha! E ela gira, né? E ela também gira! Você pode colocar as coisas aqui! E ela gira! Dá um grande barulhinho! Porque isso aqui está um pouquinho pesado! Então! Ela gira! Você coloca a revista aqui! Para você estar lendo! Olha! Um livro! Então! Ah! Essa mesa também! Essa mesa de jantar! Olha aqui! A chama na rua da sua casa! Então! E aqui é só ela e a irmã dela! Olha a cadeira! As cadeiras! As cadeirinhas aqui muito mais! Então, gente! Vocês querem conhecer a cozinha? Yeah! Vamos lá! Vamos conhecer a cozinha! Cozinha! A luz é aqui! Nessa primeira coisa! Ah! Enfim! Então! A casa já vem nos armários! Né? Esses aqui eu conheço! Opa! Né? O lixinho! Esse aqui é o ressaque! Yep! Né? Esse aqui é o lixinho! O que mais nós temos aqui? Essa lâmpada aqui! Olha! Vem do lixo também! Do lixinho! Olha aqui ó! A minha kettle também é second hand! Essa kettle aqui! Essa aqui foi a tinta, não foi não? Aham! Então! Aqui! E aquele do bolo ali, Arlene? Esse do bolo também é do lixo! Olha só gente! Que coisa mais chique! Coloca o bolo aí, tampa né? Uhum! Muito chique! Olha gente! Um vidrão! Coisa boa! Chique de doer! Chique de doer! Mas alguma coisa aqui, Arlene? Você quer mostrar? O micro-ondas! O micro-ondas! O micro-ondas! A geladeira eu ganhei! Alguém me deu! Então gente! Ela não comprou! Alguém deu pra ela a geladeira! O micro-ondas, né? Nós achamos! Eu e Elas achamos! Esse aqui você achou no lixo também? Ah é! Esses pratos todos! Essas louças aqui gente! É de marca da Freedom! Ó! Então! Esse conjunto aqui da Freedom! Que é uma marca australiana bem carinha! Então! Nós achamos toda essa louça! Trouxemos essa louça pra ela! Escorredor também dourado! Pessoal! Conjunto gente! Olha! Não é um de um, um de outro não! Olha só! Tudo juntinho! A Marilene que garimpou pra mim ainda por cima! Olha aqui gente! É muito fofo! Muito fofo! Muito fofo mesmo! Nem escorredor comprei! Nem escorredor né Arlene? Nem escorredor! Tem aqui! E ele é bonito esse escorredor! Olha esse escorredor lindo! Gente! Esse aqui a Arlene achou, né? Garimpou sozinha! Aham! Lindo demais! O microondas vocês trouxeram pra mim também? Tem panelas, né Arlene! Então a gente não vai mostrar aqui, mas tem panelas, tem muita coisa aqui na cozinha que ela, né? Nós garimpamos, ela garimpou! Então, gente! Olha só! Olha que sorprenda! O que tem nessa porta aqui! Gente, olha! Tudo no lixo, gente! Olha a coisa mais linda, gente! Olha esse sapato aqui, gente! Que show, meus amores! Que show! Eu vou dançar com esse daí! É! Vou dançar! Muito lindo! Esse aqui também, ó! Pena que não é meu número! Peguei pra dar pra alguém! Aí, olha! A Arlene tá fazendo caridade também, ó! Peguei pra doá-la! Esse tá novo, né? Tá novo! Também não é meu número! Que saco! Não é o número dela esse daqui, ó! De pelo! De ovelha! E ela pegou também pra doar, gente! Porque... Não é meu número! É! Essa bota da Uggs custa 200 dólares! É! Olha esse aqui! Eu achei aqui na minha esquina! Mais linda! É! Mais sapatos aqui, ó! Esse daí você que garimpou pra mim! Esse daqui, né? É! Eu lembro! Olha só que lindo, gente! Esse aqui é o meu garimpo, ó! Então... Ah! O ferro, gente! Ferro elétrico! Vocês sabem que a gente acha muito ferro elétrico, né? Muito eletrodoméstico! A gente acha muito eletrodoméstico! Vou deixar também o link de um vídeo que eu achei vários sapatos, gente! Muita coisa mesmo pra vocês verem! Esse baldinho aqui que ela faz limpeza também! Pra que comprar baldinho? É barato, mas tava de graça no lixo! É! Pra quê? A gente acha mopes, né? Mopes! Exatamente! Pra passar por no chão! Balde! E olha aqui, gente! Aspirador de pó! Aspirador de pó! Esse daí foi a minha irmã que garimpou! Ó! Completinho! Tá? Igual no lixo, tá, meus amores? Aspirador de pó! Tava meio sujinho com os cabelos, tava meio entupido, mas fui lá, limpei e tava funcionando! É só questão de limpar! É só questão de limpar! Então, vamos continuar, né, Helena? Exatamente! Agora vamos lá pro banheiro, né? Uhum! Perfeito! Vamos lá, gente! Olha esse apartamento assim bonitinho! A gente vai dar só uma visitada aqui no banheiro, mas acho que não tem nada do... De... Aqui não tem? Não tem nada do lixo! Ah! Acho que esse negócio aqui de... Esse aqui de... De coisa que a gente achou no lixo! Porque eu não lembro de ter comprado nada! Não! Então, gente! Só esse... Pendurador? Ah, não! Ah! Não sei como chama isso também não, gente! Esse negócio aí... Entendeu? Negocinho pendurador, handle! Esses negócios aí! E esse lixinho, Helena? Ah! Esse lixinho também vem do lixo, né? Aí, gente! Garimpando do lixo! Isso daí! Tudo tem coisa do lixo aqui na minha casa! Então, olha só! A gente gosta mesmo do lixo! Quartinho da Pepeta também! Esse aqui é o quartinho da irmã dela! Olha só, gente! Cama maravilhosa! Do lixinho também! Do lixinho! Com chão, tudinho! E o forro, Helena? Essas coisas que você trouxe pra mim na sua garimpada! Foi mesmo! Foi! Cestinha do... Cestinha de roupa suja também! Então! A cestinha de roupa suja! O edredom, gente! Olha aqui! O edredom! Mostra aqui esse edredom, coisa mais linda! Eu garimpei esse daqui, gente! Trouxe pra Helena aí, ó! Bordado! Olha! Todo bordado, gente! Algodão puro! Ah! Que coisa mais fofa! Com aflonha e tudo, gente! Olha só! Que é chique de doer! Chique de doer mesmo! Achei, Helena! Semana passada! Uma, assim, de casal, sabe? Aham! Coisa mais linda! Mais linda mesmo! Que top! Gente, olha só! Olha essa cadeira aqui, gente! Não vou acreditar! Essa cadeira aqui é maravilhosa, gente! Essa cadeira me deu trabalho! Essa cadeira aqui é o design! Essa aqui é a Arlene! Ela garipou! Arlene garipou! Olha! Toda de madeira! Couro! Isso aqui, gente! É uma obra de arte! Olha só! Vamos falar, gente! Vamos combinar! Se isso daqui não é uma coisa chique, gente! Olha só! Essa cadeira é linda! Cadeira maravilhosa! Maravilhosa! Não tem um ranhado! Não tem nada, gente! Perfeita! E agora, essa mesa aqui também! Essa mesa aqui também foi um garimpo bom, né, Arlene? É! E o tapetinho, gente! A minha caixinha também, de guardar minhas coisas! Essa caixinha também, Arlene! Foi! Ah, eu pego tudo no lixo! Por que que eu vou comprar uma caixinha organizadora se tem no lixo? Gente, olha só! Olha a caixinha, Bé! Que linda, né? É! Why not? Tem o gaveteiro lá dentro, aquele de plástico que a gente achou! Do lado, do lado, do lado! Ah! É! Abrindo! Lembra desse daí? E vocês viram também no garimpo, Arlene, quando ela achou esse aqui! Olha lá perto da minha casa! Nós pegamos no garimpo! Vocês não assistiram o vídeo? A gente põe o link aqui e você assiste depois! É mesmo! A gente vai deixar o link aqui, viu, Arlene? Isso aí! Quem quiser ver, a gente vai deixar o link pra vocês verem! Porque aquele vídeo foi divertido! A gente achou umas coisas legais naquela rua! Roça no fundo! Aham! Então, esse aqui nós achamos lá na rua lá de casa! E... Vamos lá, Arlene! Vamos! Vamos lá! Mostrou o tapete! Tapete lindo! Tapete da IKEA também! Esse aqui, acho que era 160 na IKEA! Olha só, gente! Mas... Aí tava... Eu lavei, tava sujo, né? Trouxe pra minha casa, porque alguém jogou no lixo! Gente, olha! Água e sabão, lava tudo! Só não lava a língua do sofoqueiro! Eita, pega! Fala, Jeová! Fala, Deus! Então... Água e sabão, a gente lava, né? Vocês veem que eu... Eu tenho cuidado de pegar tudo e dar um pin, né, Alê? Não quero nada assim... Rasgado, furado, ou sujo, jogado de qualquer jeito! A gente pega as coisas que tá... Razoável! Dá pra lavar! E muita coisa nova também! A gente pega muita coisa nova! Não é, Alê? Exatamente! Encaixa, gente! Pega coisa em caixa! Sei lá! Vocês veem aí! Então, assim... O tapetinho, se tá com alguma manchinha, alguma coisa, a gente lava! Exatamente! Então, não tem problema! Olha só, gente! Guarda a leme agora! Que nem eu guarda a irmã dela! Olha só, gente! Olha aqui! Que chique! Essa queima! Ai, que delícia, gente! Olha! Essa caminha aqui, ó! É uma cama também que pegou no lixo o colchão! Delicioso o colchão, né, Alê? Aham! Muito confortável! O que mais, Alê? Você pegou aqui? Ah! Os criados mudam de laca! Os criados mudam, gente! Olha aqui! Esse criado mudam aqui, ele é de laca! Muito, muito, muito bem acabado! Olha as gavetinhas! Muito... Nossa! Muito legal! Esse aqui, olha! Tem um detalhe também! Eu lembro desse daqui! Aham! Só se tinha guardado pra mim! É! Então, assim, gente! As coisas que eu garimpo, se eu sei de alguém que tá precisando, eu trago! Eu levo! Eu levo! Eu levo! Tá precisando! Vem que pegar! Hoje mesmo, uma pessoa na minha casa buscar um espelho que eu achei! Então, eu vou tá, né? Ela já tá lá em casa agora! Ela vai buscar! Ele vai entregar o espelho! O espelho grande, assim, bonito! Com todo branco em volta! Muito, muito legal! Então, o que que a gente faz? A gente doa as coisas! A gente leva pra aquelas caixas! Tô com muita coisa lá em casa pra levar pras caixas doadoras, né? Porque eles recadam dinheiro através daquelas caixas! E eles dão, né? Para as pessoas que precisam, vendem! Ah! A varanda também, né, Arlene? Uhum! Tem coisa na varanda! Gente! Muita roupa de cão, que a gente acha, né? Uhum! Esse é o último lixinho, né? Esse daqui, gente, ó! Vai lá, Arlene! Tem aquela caixa também, né? Ah! Tem um cooler! Pra gente ir pra praia! Aqui, ó! O cooler! A gente acha demais isso, né, Arlene? É! Daí tem os varal! Ah! Os varalzinhos de varanda! Que eu sempre falo com vocês! Ah, gente! Os varal de varanda! E essa mesinha, cadeira, Arlene fica aqui fora! Né? Curtindo um... Curtindo uma varandinha aqui! A varandinha do quadro dela! Então é isso, meus amores! Peraí! Então é isso, meus amores! Vamos lá, Arlene! Vamos voltar pra lá, pra sala! Vamos conversar um pouquinho! Esse aqui foi também, Arlene? A gente não precisa comprar nada! A não ser que queira comprar, mas... É só chegar! Você pega! É... Essa semana eu peguei muitas coisas! Muita louça! Vai ter vídeo de louça! Brinquedo que não acaba mais! Então, meus amores! É isso! Eu espero que vocês tenham gostado! E como eu falo, dá-se pra fazer, né? Montar uma casa do lixo! E... Qualquer pessoa que entrar aqui, nunca vai saber que é do lixo! Só se a Arlene falar, a irmã dela falar! Mas quem vai saber, as coisas estão ótimas! É... Um estado bom! Eu quero que você deixe um comentário aí! Se você gostou desse vídeo! Se você também pegaria, né? Mobiliaria o seu apartamento do lixo! Se você viesse aqui pra Austrália! Você teria coragem de... Ah... Montar o seu apartamento do lixo! Deixa aí no comentário! Quero saber! Porque eu teria coragem! Eu tenho coragem! Arlene tem coragem! Muitos pessoas têm coragem! Não é mesmo, Arlene? Com certeza! Um beijo, meus amores! Até o próximo! Espero que vocês tenham gostado! E deixe um comentário e deixe um beijo pra Arlene, tá bom? E pra irmã dela! Beijo! Beijo, Brasil! Tchau! Tchau! Tchau!